Qual foi a última vez que tu desceu do palco e vieram todas as pessoas falar contigo dizendo que aquele foi o melhor show da vida delas, dizendo que elas nunca viram nada igual que se for preciso ela viaja mil quilômetros pra assistir teu show, paga o preço que for, mas ela vai Qual foi a última vez que isso aconteceu? Pois é, o teu show precisa ser uma experiência incrível e inesquecível pras pessoas que estão lá Assim tu vai conseguir atrair novos fãs, fidelizar o teu público e agradar o contratante Isso aumenta as tuas chances de tu voltar nessa casa e aumentar o teu número de fãs toda vez que tu sobe no palco Ah, inclusive eu gravei um vídeo onde eu falo sobre como produzir um show foda Eu falo sobre as 6 emoções que tu precisa causar durante o teu show Eu deixei o link aqui na descrição, então depois que tu terminar de assistir esse vídeo clica lá e assiste esse outro que tu vai conseguir entender mais ainda tudo que eu tô falando Nesse vídeo eu quero te passar 4 exemplos de shows que tu precisa assistir antes de começar a produzir o teu show O meu nome é Rafael Reis do NovoArtista.com e da UAM Produtora, tá começando o Girando Lâmpada A primeira coisa que eu preciso te avisar é que todas as referências que eu vou usar nesse vídeo são gringas E não porque eu acho que artista brasileiro não produz showbou, não, nada a ver Inclusive no final do vídeo eu vou te passar uma lista com 10 shows que tu precisa assistir E lá tem alguns exemplos de artistas nacionais Mas tu precisa ir sempre na referência da referência E quando tu faz esse processo tu sempre acaba caindo nos gringos Mas aí tu pode me dizer Ah Rafa, assim fica fácil produzir um show foda, né? Com a grana que eles têm, com a estrutura que eles têm e blá 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 Assim fica fácil, né? Até eu produzo um show foda desse jeito O que eu quero que tu entenda é como os caras pensam nos mínimos detalhes Pega as ideias e adapta 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 Pra tua realidade A gente também não tem essa grana que os gringos têm pra produzir um show Mas toda vez que a gente vai produzir um show aqui na UAM Produtora A gente sempre vai nessas referências E a gente vai adaptando pra nossa realidade Pro estilo de banda que a gente tá produzindo E pro estilo de show que a gente quer produzir também Então vamos lá O primeiro show que tu não pode deixar de assistir antes de produzir o teu É o do Foo Fighters Cara, o show dos caras é uma energia absurda E aí tu até pode falar Mas cara, eles tão na banda de rock, né? Aí fica fácil Mas tem um monte de banda de rock por aí, inclusive grande Que não tem um décimo da energia dos caras no palco Eu fui no show deles quando vieram tocar aqui em São Paulo E é simplesmente foda, cara O louco entra correndo no palco, sai correndo do palco É uma puta energia do início ao fim E qual que é o show que tu vai assistir? Rock and... O cara não conseguiu falar O show que tu vai assistir é o Rock and Rings de 2015 The Rock and the Ring E o que que tu vai prestar muita atenção durante o show? A forma como ele tá sempre chamando o público Muitas vezes ele nem canta a última parte do verso Só gritando e chamando a galera pra pular no refrão Outra coisa que tu vai prestar atenção São nos improvisos durante as músicas Então tem umas músicas que o original é tipo 4 minutos, 5 minutos E no show viram músicas de 8, 9 minutos E se tu quiser buscar a referência de onde eles tiraram isso Cara, é só tu assistir qualquer show do Led Zeppelin Que tu vai entender exatamente Da onde que eles tiraram esse negócio de ficar improvisando no show Mas tu tem que estar preparado pra fazer um negócio desse Tem que ter ensaiado já várias vezes Não vai 5 minutos antes do ensaio Decidir que na música 4 vai ter um improviso Cara, isso vai dar merda Ensaia antes e se prepara Aí vai ser legal Outro show que tu precisa assistir antes de produzir o teu É o da Rihanna Velho, o show dessa mulher é uma aula de produção musical E de postura de pra... De prau... Postura de palco principalmente Eu lembro que quando ela tocou no Rock in Rio 2015 Eu fui lá pra casa do Fê pra gente assistir e a gente ficou de cara com o show dela O show que tu precisa assistir é o Rock in Rio 2015 E o que que tu vai prestar atenção no show dela? Principalmente na postura e na atitude dela no palco E também nas versões rock que ela faz das músicas É muito foda como uma cantora pop consegue deixar o show com uma energia muito foda Fazendo versões bem mais rock das músicas originais Terceiro show que tu precisa assistir Do Bruno Mars Que é um cara que vem do pop Mas ele consegue colocar vários estilos musicais diferentes no show dele E consegue também trazer referências musicais de outras décadas O que deixa o show dele muito foda Toda vez que eu e o Maurício a gente vai produzir algum show novo aqui na UAM Produtora A gente sempre volta nos shows do Bruno Mars E toda vez que a gente assiste a gente encontra uma coisa que a gente não tinha percebido antes É impressionante E qual que é o show que tu vai assistir? O Rock in Rio Estados Unidos 2015 O que tu precisa prestar muita atenção no show É a interação entre a banda E a interação dele com a banda Várias coreografias e danças que eles fazem durante o show E isso deixou muito legal de tu assistir De tu ficar olhando pro show Se tu colocar mute no YouTube e assistir o show Já vai te prender a atenção Inclusive o Maurício fez um vídeo falando especificamente Sobre postura e presença de palco O link tá aqui na descrição O quarto show que tu precisa assistir antes de produzir o teu É o do Coldplay Tem várias coisas que eu gosto nesse show Principalmente o cenário Mas uma coisa que me chama muita atenção nele É que tu nunca sabe exatamente o que vai acontecer Quando tu acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra Quando tu acha que a dinâmica vai subir, ela desce Quando tu acha que ela vai descer, ela sobe É uma quebra de padrão do início ao fim do show É muito foda O show que tu precisa assistir é o A Head Full of Dreams De 2016 E o que tu vai prestar atenção? Em todos os detalhes do cenário Os LEDs que eles usam no palco As flores, os objetos Isso transforma o show num completo espetáculo E deixa o palco muito atrativo Eu sei que tu não tem o dinheiro que a produção do Coldplay tem Mas tu tem que usar isso como referência E adaptar pra tua realidade Mas cara, chega uma hora que tu precisa investir em estrutura pro teu show Caso tu queira cobrar mais pelo teu cachê E oferecer um diferencial pro teu público Tu não pode passar a vida inteira sem investir em estrutura pro teu show Claro, sempre um passo de cada vez Além disso, tu vai prestar atenção nas mudanças de dinâmica que eles fazem Eles conseguem ir de uma balada pra um house pra cima pra caralho Sem que tu perceba Eles fazem essa mudança de forma muito natural O que deixa o show muito dinâmico E não fica cansativo Aquela coisa chata de uma música atrás da outra Existem vários outros shows que tu pode usar como referência E em cada um deles tu vai prestar sempre atenção Na ordem das músicas Nas emendas entre as músicas Nos arranjos Nas versões Nas dinâmicas Cenário Interação do artista com o público A postura de palco As falas Enfim, cara Tu vai esmiuçar cada show Pra conseguir tirar o máximo de informação e referência possível de cada um E sempre, claro Adaptando pra tua realidade Pro teu estilo Pra formação da outra banda Além desses quatro shows Eu sugiro que tu assista também O show da Ivete Sangalo No Rock in Rio 2013 Presta atenção no carisma dela E na qualidade dos arranjos É uma aula de produção musical O outro é o Ed Sheeran Jumper for a Go Posts Live Wembley 2015 Eu acho muito legal tu assistir esse show Porque ele é diferente de todos os outros É só o cara em cima do palco Com um pedal de loop E nesse show é legal Porque a transmissão Aparece muito bem Como que ele tá fazendo As paradas ali com o pé É muito massa E a transmissão ajuda pra caramba De tu perceber esses detalhes Da produção do show Outro show que tu não pode deixar de assistir É da dupla Fernando e Sorocaba A turnê 2015 Cara, presta atenção Na interação deles com o público E nas várias ações diferentes Que eles têm durante o show Isso deixa o show muito interativo Até pra aquelas pessoas Que não gostam muito de sertanejo Outro show que é obrigatório Que tu assistir antes de produzir o teu É o da Beyoncé Life Citizen em 2015 Michael Jackson Life Brunei 1996 E Jesse Timberlake Rock in Rio 2013 E como eu sou muito legal Eu vou te dar mais um show de referência Pra te assistir antes de produzir o teu Que é o do Bruce Springsteen Rock in Rio 2013 Cara, eu vou até te confessar Eu não tinha nunca assistido um show dele Conheci até pouco do repertório dele Mas o show do cara Velho, é foda Tu assiste do início ao fim Mesmo que tu não conheça a música nenhuma É outro nível de artista É outro nível de produção musical Vale a pena Bruce Springsteen Rock in Rio 2013 Assiste e depois me conta o que tu achou Aqui nos comentários E esses três últimos shows que eu falei Justin Timberlake Beyonce e Michael Jackson Por serem mega produções Cara, qualquer coisa que tu conseguir aproveitar E adaptar pro teu show Massa Usa São todos coreografados do início ao fim E cheio de músicas emendadas E aí tu até pode vir me falar Puta Rafa, mas eu toco rock, cara Esse negócio de show coreografado Cheio de emendas Isso é coisa de pop Então tu dá uma olhada no show do Kiss E depois a gente conversa Assistindo esses dez shows Tu vai mudar completamente A tua forma de enxergar o teu show E de produzir o teu show O nível musical e artístico do teu show Vai subir tanto Que tu vai se posicionar De uma forma completamente diferente E tu não vai ter um show Tu vai ter um espetáculo Que vale a pena ser comentado Eu não sei exatamente Quando tu tá assistindo esse vídeo Mas de qualquer forma Eu quero te convidar Pro workshop do novoartista.com Que vai rolar de 26 de setembro Até dia 6 de outubro 100% online E 100% gratuito Esse workshop é pra bandas e artistas Que querem começar do zero Ou então já estão na estrada E querem expandir sua carreira Vão ser duas semanas De vídeos Aulas online Duas entrevistas com artistas nacionais Um deles é o Ivo Moser Que vai falar como ele saiu do zero E chegou até as grandes massas E o outro é o Conrado Grandino Baixíssista do início zero E empresário Ele vai contar os bastidores De como é fazer parte de uma gravadora E fazer parte de uma das maiores Bandas de rock Há mais de 10 anos Nessas duas semanas Vai ter PDF pra te baixar Material MP3 Tudo pra te ajudar A começar do zero Ou expandir tua carreira Pra se inscrever nesse workshop Em algum lugar dessa página Aqui em cima na descrição Ou aqui embaixo Vai ter um link Tu clica ali Vai pra uma página Onde tu vai ter todas as informações Sobre o workshop E um campo pra te colocar O teu nome E o teu e-mail Deixando teu nome e teu e-mail A gente vai te enviar um e-mail Pra te confirmar A tua inscrição no workshop Novoartista.com Aí no e-mail É só te confirmar a tua inscrição Pronto, tu já tá no workshop Quando chegar dia 26 de setembro A gente vai te avisar Que o workshop tá começando E te mandar os materiais Pra te baixar Se tu gostou desse vídeo Dá um like Se tu não gostou Dá um dislike Se tu acha que alguém Pode se interessar por esse assunto Marca essa pessoa aqui Nos comentários Ou simplesmente clica Em compartilhar Ah, e não deixa De se inscrever No nosso canal no YouTube Toda segunda, quarta e sexta A gente publica vídeos novos E tu assinar o canal Reduz drasticamente A tua chance De perder algum desses conteúdos Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!